Cada vez mais eu chego na conclusão que o seguro para terceiros é mais importante que o seguro para o casco do veículo. A tranquilidade em esteiro, o seguro para terceiros é muito maior do que o seguro para o teu carro. Eu digo isso porque vamos a uma situação, vamos a uma situação simples. Eu tenho lá o meu carro, a minha moto e eu bati. Hoje, se porventura eu não tenho seguro, eu com calma vou atrás de peça, eu com calma vou atrás de um mecânico, avalio tudo. O terceiro, meu irmão, o terceiro vai estar batendo na tua casa no outro dia te cobrando. Ele, a mulher, o estresse que vira a vida de uma pessoa quando tem cobrança é absurdo. O estresse que vira, tu não consegue dormir. O estresse que vira a vida de uma pessoa quando tem alguém te cobrando por um dano que você causou, um prejuízo que você causou, é um dos piores que existem. Porque tu não vai conseguir relaxar. Imagina a tua vida tranquila, tudo certo, tudo rodando certinho, tudo tranquilo. Tu vai, tu cruza um sinal vermelho e bate numa X1 que nem essa minha cliente. Imagina, imagina se essa cliente não tem seguro, o que acontece? Nós estamos falando de 200 mil reais. Ah, mas aí a seguradora do cara cobre, vai pagar o cara. Beleza, vai pagar, mas e tu? Tu vai começar a receber ligação no teu trabalho. Tu, tua esposa. Por quê? Porque a seguradora reivindica esses direitos. Então a seguradora tem empresas de advocacia que cuidam da recuperação desse crédito. Então elas vão te ligar, vão te infernizar, vai vir o oficial de justiça, vai ter cobrança, vai ter processo. A importância de você ter um seguro para terceiros é muito maior do que o seguro para o seu veículo. Eu vejo, pessoal, porque assim, a quantidade de clientes que tem um sinistro e tem um exemplar, eu quero só o seguro para o meu carro, não tem noção o quanto se incomoda. Só para vocês entenderem uma situação, um sinistro numa moto normal, se eu e o Renan batiam numa moto, eu vou querer pagar mil, dois mil, vou mandar no lugar mais barato. Se essa pessoa mandar na condicionária, vai ser perda total. Eu tenho certeza que vai ser porque o custo hoje em dia de peças novas e originais vai ser mais caro. E ela vai te cobrar esse custo de peças novas e originais. Tu queira pagar ou não, ela vai te cobrar. São N os casos, são clientes nossos que são vítimas. A maioria que acontece não é clientes meus que batem em alguém e os meus clientes não têm seguro para terceiro. A maioria é o quê? É o meu cliente que é vítima e a gente pega o lado oposto, que é o quê? É a seguradora entrando em contato com a gente, solicitando os dados do causador para começar a cobrar. E aí vira um estresse, aí vira um caos. Porque daí a vítima começa, a vítima não, o causador, desculpa, começa a ligar para nós falando Ah, mas a seguradora está me cobrando e eu paguei a franquia dele. Sim, você pagou a franquia. Mas todo o resto do prejuízo é a seguradora quem pagou para o meu cliente. Então a seguradora vai te cobrar. Ah, mas isso não é justo. Não é uma questão de justiça ou não, é uma questão de responsabilidade civil que está no Código Civil, é uma lei. E as seguradoras podem sim reivindicar os direitos e cobrar. Elas vão pagar o prejuízo do meu cliente. Tu, sei lá, o meu cliente tem uma BMW 320 de 280 mil reais. Tu bateu no meu cliente. Deu só uma raspadinha simples e meu cliente perdeu o controle e deu num post. Teu carro não fez muita coisa. Deu perda total no carro do meu cliente. Sabe o que vai acontecer? A seguradora vai lá, vai pagar o meu cliente. Vai indenizar 100% da FIP. E aí começa um inferno na vida do causador. Começa um inferno. Porque aí cobrança extrajudicial, judicial, penhora de bens, fica cada vez pior. Por isso sim, pessoal, a importância. Ah, não quero fazer seguro para o meu carro. Faz para terceiros. Bom, em países desenvolvidos, mesmo que o teu carro não rode, tu comprou um bem móvel, um veículo. Ah, mas ele vai ficar parado, eu não vou fazer seguro. Não importa. Tu é obrigado a fazer. Ah, mas o meu carro está desmontado. Tu é obrigado a fazer. E são valores altíssimos de cobertura. O valor do seguro é barato. No Brasil, para vocês terem uma noção, o seguro de terceiros custa de 500 mil reais. Em países desenvolvidos, custa 100, 150, no caso dólares, mas sem converter. Por quê? Porque como é obrigado, é obrigatório para terceiros, a quantidade de pessoas que são obrigadas a aderir a isso, faz com que seja diluído a quantidade de sinistros e fica mais barato. No Brasil, como não é obrigatório e como somente 20 e poucos por cento da frota tem seguro, alguma outra parte da frota nacional tem cooperativa, associação, mas a maioria dos veículos estão desprotegidos, fica caro. Fica mais caro. E outra, pessoal, seguro para terceiros, não faz um seguro de 50 mil, tem que ser de 100 para cima, porque hoje a maioria dos carros está acima de 100 mil. Eu fiz um relatório outro dia no canal do Chico e mandei dos 10 carros mais vendidos do mês de setembro. E dos 10 carros mais vendidos do mês de setembro, tinha dois só que eram abaixo de 100 mil. Então a importância de você ter um seguro de terceiro de no mínimo 100 mil, mas trabalhando aí 150, 200 mil que não vai mudar muito o valor. Então eu coloco para vocês a importância. Faça o seguro de terceiros, para a gente ficar muito mais tranquilo, muito mais tranquilo para rodar. Imagina você estar estacionando e esbarra no carro de alguém. Você vai querer pagar 100 pila para o carro arrumar. Aí o cara vai lá, faz o orçamento do para-choque, tem que trocar, quebrou os grampos, 5 mil reais. E aí, foi estacionar para pegar um sorvete para a filha, vai gastar 5 mil reais. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, elas têm que passar por isso, na forma grotesca falando, se ferrar, para depois entender a importância. Ou ver que alguém manda um áudio, uma mensagem falando que se ferrou para daí conseguir entender. Então pessoal, vamos pegar exemplos, pegar dicas, para não ser o exemplo, para não ter esse prejuízo aí. E como eu falei, às vezes a vida está tão tranquila que um pepino desses dá uma reviravolta total. Imagina tu, que nem tem muitos clientes meus, foi fazer uma conversão, o sol estava batendo na cara, não viu o motociclista, matou o motociclista, quebrou a perna, deixou uma pessoa deficiente, foi fazer a conversão aqui, o sol estava batendo na cara, ele não viu que vinha uma moto, deu com a caminhonete, a pessoa morreu. Cliente nosso, num táxi, foi fazer uma conversão, vinha uma moto atrás, uma velocidade alta, mas isso não importa, ele cortou a frente, o cara bateu e morreu. Acaba com a vida, obviamente, da vítima, mas acaba com a vida também da pessoa, porque ela vai passar anos e anos sendo cobrada por aquilo, na parte pecuniária também, porque é a identização para a família, é pensão, é isso, é os custos da moto. Imagina tu não ter seguro, imagina esse taxista aqui, que matou num acidente de trânsito aqui, veio a falecer esse motociclista, ele fez uma conversão à esquerda, o motociclista bateu e morreu. Esse caso foi encerrado com 240 mil reais, imagina se esse taxista não tem seguro, ia perder o carro dele, ia tirar 240 mil reais e ainda vai responder criminalmente, mas na parte civil ele já encerrou o processo por ter seguro. Então a importância do pessoal que eu dou exemplo aqui é, o seguro para terceiro, sim, é mais importante que o seguro para o casco, entre em contato com a BNP e solicita uma cotação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.